Pai do Senhor a todos, amados, que vão assistir esse vídeo. Eu me chamo o Pastor João Carlos, nós estamos nas missões do Estado de São Paulo, Patrômbia do Norte. E falar de Andrade, o presbítero Andrade, o irmão, diz que ele parece comigo, eu pareço com ele. Mas, essa força que ele tem de enfrentar a selva, pular o paraquedas, eu não pareço nada, sou muito medroso. Mas eu posso dar uma palavra de incentivo, porque ela não vem de mim, ela vem de Deus. Para que você persevere, continue, conquiste os seus sonhos. Deus, não só você, meu amigo Andrade, mas todos que estão nessa empreitada, nesse grande desafio. Eu acabei de pregar aqui hoje, na igreja que o Senhor congrega. Vai na tua força, varão valoroso. Juízo, capítulo 6, versículo 14, onde Deus diz hoje dela. Livrarás o meu povo das mãos pedianditas. Eram muitos. E Deus agiu em 300 homens e aniquilou a força adversária. Porque a nossa tal força vem de Deus. Vem de dentro, aliás, de fora, para dentro. Vem do Senhor. Quero deixar o salmo 128, para a sua meditação, que fala sobre o homem que tem o Senhor. Será abençoado. Na tua casa e no meio da tua fã. Que Deus abençoe o Senhor. Que Deus abençoe a todos os salvos. Em nome de Jesus. Amém.